E são lindíssimas as peças da Sucesso e dá pra você revender e fazer amigos como eu compro no atacado aqui. Muito fácil, só 10 peças variadas e atingir 35 reais. É muito fácil, dá pra comprar muito, você vai conferir já já. Aqui o olho, certificado de garantia pra você na caixinha bonitinho. O bracelete por quanto? Duas de 32 reais. Agora vem pra cá, olha a originalidade. Gente, o pingente mais a gargantilha de couro por quanto? 1,20. É muito barato, dá ou não dá pra você ganhar dinheiro? Dá sim. Agora fala o endereço. Aqui na Lapa, na Rua Biom, número 50, telefone 3831455. Aqui na Lapa, na Rua Biom.